Olá, super estudante! Eu sou o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a motivação. Como que a motivação ocorre dentro de nós. E, na verdade, a minha finalidade com essa aula aqui de hoje é traçar um perfil a partir do tipo de motivação que você tem, a partir do nível de motivação que você tem, e na relação da motivação com o método, tá bom? Nós percebemos que há estudantes que estudam motivados, mas sem método, e percebemos que tem estudantes que estudam com método, mas sem motivação, tem estudantes que estudam sem método e sem motivação, e a gente vai misturando isso tudo, e nós vamos te ajudar a entender qual tipo de estudante que você é, tá? Se você é um estudante motivado e com método, motivado e sem método, sem método, mas motivado, ou sem método e sem motivação, que é o pior de todos. Mas vamos lá, então. Eu sou o professor Mestre Sampaio, do método comoestudar.com.br, e muitos dos estudantes que nos acompanham são estudantes que estão se preparando para o vestibular, para concursos públicos, e mais ainda estudantes que simplesmente estão tentando desenvolver a sua inteligência, desenvolver a sua capacidade de aprender, desenvolver a sua capacidade de estudar. Então o nosso assunto hoje é esse aqui, motivação, método e perfil do estudante. Há várias formas de traçar o perfil do estudante. Eu tenho uma forma muito específica, que é o DASH. Daqui a pouco eu vou falar dele, tá? Mas nós, nessa aula, nós vamos tratar única e exclusivamente da relação método e motivação. Como fazer um perfil, como traçar um perfil pessoal, um perfil seu, a partir do tipo de método e do tipo de motivação que você aplica aos seus estudos, tá bom? A coisa mais importante que nós temos que saber é que a motivação é flutuante, a motivação é variável, é inconstante, e está tudo bem. É muito incomum, é muito incomum você achar aquele cara que está sempre motivado, sempre rindo, sempre animado para estudar, sempre animado para treinar. Isso é muito incomum. Às vezes, na verdade, se você encontrar alguém assim, 100% pilhado, 100% motivado, em 100% do tempo, você pode crer que esse cara tem algum problema, tá bom? Então, o mais normal, o mais recorrente, é que a nossa motivação, de alguma forma, flutue. Mas quando eu estou dizendo que ela flutua, não é também do 8 para o 80 todos os dias, tá bom? Às vezes você estuda durante uma semana bem motivado, aí você se cansa um pouquinho, aí você fica um pouco mais desmotivado, aí pode ser que aconteça alguma coisa na sua família que diminua um pouco a sua motivação e você fica com o seu humor um pouquinho mais rebaixado, mas depois você se recupera, a vida volta ao normal, tudo começa a correr tudo bem de novo, você, enfim, continua estudando. Então, é importante que você saiba isso, que a motivação, ela é flutuante, que ela é variável, inconstante, e está tudo bem. Mas, mas, para evitar que nós fiquemos ao vento, ao sabor das ondas, e ao sabor, muitas vezes, da nossa motivação, que muitas vezes nós também não conseguimos controlar, é muito importante que você tenha uma estrutura de apoio. Então, eu chamo aqui, ó, isso é uma estrutura de suporte, tá vendo? Uma estrutura de suporte para controle e manutenção da sua motivação. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque uma estrutura de suporte que controle, de alguma forma, faça a manutenção da sua motivação, ela vai impedir que os seus vales motivacionais, né, quando a motivação, ela vai caindo um pouco, vai impedir que a sua motivação baixa impeça você de continuar estudando. Então, na verdade, o que eu vou chamar aqui de estrutura de suporte é um método que vai fazer com que você consiga manter um nível mínimo de motivação e de constância e de consistência no seu treino, na performance da sua habilidade, no seu estudo, na sua preparação para o vestibular, na sua preparação para o concurso público, ou para o seu estudo do ensino médio, ou mesmo da faculdade, enfim, seja lá para o que for. Então, há certas estruturas que podem ajudar você a se motivar. A primeira estrutura é um projeto de vida. Eu não vou explicar aqui como se faz no projeto de vida, mas você tem lá no meu canal do YouTube vários vídeos sobre motivação, sobre projeto de vida, sobre Wikigai, sobre aquelas quatro perguntas que eu sempre falo, o que eu amo fazer, o que eu faço bem, como eu ganho dinheiro, como eu ajudo as pessoas, tá? Então, lá você vai encontrar isso. Eu também expliquei isso muito recentemente naquela aula sobre expertise, tá? Para falar como que os experts, os destaques mundiais, as pessoas excepcionais no desempenho da sua habilidade principal, como que eles encaixam um projeto de vida na sua própria realidade e como é importante a presença de um projeto de vida para nos ajudar a orientar no desempenho da nossa habilidade, tá? Estabelecimento de metas. Nessa mesma aula eu também falei um pouco sobre estabelecimento de metas, sobre uma prática chamada de prática orientada por metas incrementais. Então, se você tem um projeto de vida, se você tem metas estabelecidas, se você tem um domínio básico, tudo isso aqui são estratégias lá do método Como Estudar. No método Como Estudar você aprende todas essas estratégias. Como fazer um projeto de vida, como estabelecer metas, como construir um domínio básico, como fazer a análise aprofundada do seu perfil de estudante. Eu falo aqui do DASH, né? O DASH é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. Então, o DASH é um grande questionário com 96 questões que você responde e depois recebe um relatório desse tamanho, com quase 100 páginas, às vezes até 120 e poucas páginas, analisando cada uma das suas 96 respostas e, portanto, desenhando um perfil assim minucioso a respeito da sua forma de estudar. Seja a partir da perspectiva das estratégias de estudo, das táticas de estudo ou das técnicas de estudos. Então, ter um perfil de estudo bem definido vai apontar exatamente quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, se você é um cara que está mais motivado, se você é um cara mais estratégico, mais tático, mais técnico. Então, se você tiver a oportunidade e interesse, vale a pena você procurar, pesquisar e fazer o DASH conosco dentro do método Como Estudar. Pois bem, entender o que é um viés de associação, se você conseguir entender que a nossa aprendizagem é estruturalmente associativa, que para aprender alguma coisa nova, nós precisamos associar esse conteúdo novo, ainda quase que desconhecido, a um conhecimento prévio que eu já tenho, que já está estabelecido, se você perceber isso e começar a utilizar o viés de associação a partir da construção do domínio básico, como eu disse lá em cima, você vai aprender de uma forma, assim, monstruosa, de uma forma absurda, tá? Depois, é fundamental que você tenha um método para te ajudar a estudar. E o método Como Estudar tem exatamente a finalidade de fazer com que a sua aprendizagem se torne uma aprendizagem mais permanente. Outros aspectos, se você tiver um mentor, o que é um mentor? Um mentor pode ser um treinador, mas pode ser também uma pessoa que tem apoio no longo prazo para te ajudar a manter firme o seu propósito. Então, uma coisa é um treinador que te ajuda com o desenvolvimento de certas técnicas da sua habilidade. Pode ser um professor, pode ser um treinador atlético, um treinador esportivo, pode ser um orientador de mestrado, um orientador de doutorado, pode ser o que for, tá? Então, você pode ter um treinador que seja, assim, mais técnico para te ajudar e falar assim, olha, Rubens, fulano, isso que você está fazendo aqui não está muito certo, você precisa ajustar, ir para a esquerda, para a direita, para a cima, para baixo, e fazer esse tipo de ajustes, tá? Mas aqui, quando eu falo de mentor, é alguém que vai te dar um apoio mais emocional, mais motivacional no longo prazo. É muito importante quando nós temos alguém que acredite nos nossos projetos. É muito difícil você seguir num projeto sabendo que todo mundo está contra ele, que ninguém te apoia. Não é impossível. Há muitas pessoas que fizeram grandes coisas remando contra a maré. Mas, efetivamente, nós sabemos que jovens estudantes que conseguiram executar projetos de longo prazo, projetos, enfim, de longa duração, e que tinha no seu escopo, lá no seu resultado, na sua meta, alguma coisa, digamos, que englobava todos os aspectos da sua vida, essas pessoas que conseguiram realizar esses projetos de longo prazo, esses projetos estáveis, elas tinham sempre alguém dando algum tipo de suporte. não só financeiro, tá? Às vezes pode ser que o suporte financeiro seja necessário e bem-vindo. Mas, às vezes, é um suporte emocional do tipo eu acredito em você. Porque pode ser o seguinte, olha, eu vou até pagar o cursinho pra você, meu filho, meu neto, meu sobrinho, mas eu vou pagar, mas eu não acredito que você vai passar. Pô, isso destrói qualquer um. Percebe? Então, o mais fundamental aqui é um tipo de apoio psicológico, de apoio emocional, de apoio de confiança. Do tipo assim, do tipo eu acredito em você, do tipo eu sei que você é capaz. Então, alguém que possa te ajudar nesse sentido vai ser fundamental pra realização de um grande projeto. Tá bom? Então, a motivação tem, portanto, relação com tudo isso que eu disse. Projeto de vida, estabelecimento de metas, domínio básico, viés de associação, a presença de um mentor. E também tem a ver com a capacidade de postergação da gratificação. Não sei se você já viu aquele experimento do Marshmallow, aquilo lá é muito interessante. Crianças pequenas, na faixa de 6 até 8 anos, foram colocadas na frente de um doce. E o sujeito que estava fazendo a aplicação do teste disse pra ele assim, olha, eu vou voltar daqui 15 minutos e se esse doce estiver aqui, você vai ganhar outro doce. Aí eles filmaram essas crianças. Então, muitas crianças não conseguiram resistir ao doce. Foram lá e comeram o doce. Outras crianças conseguiram resistir ao doce. E depois que resistiram, depois que o aplicador do teste retornou e o doce ainda estava lá, o Marshmallow estava lá, essas pessoas foram premiadas, essas crianças foram premiadas com mais um doce. Esse experimento foi muito interessante porque ele não acabou aí. Depois de mais de 30 anos, os experimentadores, os aplicadores do teste, foram atrás dessas crianças que tinham se tornado adultos. E se percebeu que aquelas crianças, aquelas crianças que conseguiram esperar, aquelas crianças que conseguiram postergar a satisfação, postergar a gratificação, essas pessoas estavam muito mais realizadas, estavam melhor profissionalmente, melhor na sua relação conjugal, com filhos mais saudáveis. E muitos daqueles que não conseguiram refrear a sua vontade de comer o doce, aqueles que não conseguiram postergar a sua gratificação, estavam com problemas financeiros na sua vida, estavam presos, estavam envolvidos com drogas, estavam envolvidos com crimes. Então, essa capacidade nossa, pessoal, de postergar a gratificação para realizar algo de um nível maior, de maior excelência, daqui a algum tempo, ainda que esse tempo seja um mês, alguns meses, um ano, dois anos, ou cinco anos, essa nossa capacidade de postergar a gratificação indica que você tem autocontrole, que você tem autodisciplina e que você é capaz de agir por metas. Tá bom? Então, a motivação está associada com isso. Quanto maior o grau de motivação da pessoa, mais ela consegue postergar a sua gratificação. Então, agora é o sistema de apoio. O sistema de apoio pode ser o quê? Pode ser a própria família. Então, a sua própria família te dá suporte emocional, te dá suporte financeiro, te dá suporte, digamos, emocional. Então, às vezes, você está estudando dentro da sua casa e você precisa de silêncio. Pode ser que a sua casa não seja muito grande e os seus familiares colaboram com você. Olha, vamos desligar a televisão, porque agora o fulano está precisando estudar para o vestibular, para o concurso público. Isso vai ser importante para ele e para nós. Às vezes, não. Às vezes, a família não é suporte, não é sistema de apoio, não é nada. Às vezes, a família até é um sistema que, digamos, joga a pessoa para baixo. Não ajuda a motivar a pessoa e isso gera muito conflito. Mas, nesses casos em que a família não ajuda, é muito importante que você tenha um grupo de apoio que pratica a mesma atividade. Você está aprendendo a tocar um instrumento, jogar xadrez, ping-pong, natação, estudando para o vestibular, estudando para o concurso. Então, é importante que você faça parte de grupos que estejam fazendo, praticando a mesma atividade. Por quê? Porque o interesse é o mesmo, os horários vão ser parecidos, vocês vão fazer as mesmas atividades. Então, muitas vezes, um grupo, se for de xadrez, de ping-pong, de natação, de concursandos, de vestibulandos, seja o que for. Por exemplo, eu estou fazendo um curso agora, nesse momento, já estou encerrando o curso de pós-graduação em neurociências lá no Hospital Albert Einstein, no Instituto de Ensino do Hospital Albert Einstein. Então, é um curso de neurociências. Então, em função da pandemia, nós estamos tendo as nossas aulas online, ao vivo, mas online, porque a gente não está podendo se reunir. Eu estou falando agora em outubro de 2020. Então, nós ainda estamos com algumas restrições. Algumas pessoas deste curso estão se reunindo num horário diferente do horário da aula. Para quê? Para discutir os textos que nós estamos lendo ao longo do curso. Então, tem um livrão aqui, o livro de princípios de neurociências do Candel. Esse livro aqui é um livro enorme. São 1.500 páginas, é um livro difícil. Tem capítulo aqui que eu já li 3, 4 vezes. E é um trabalho solitário. Afinal de contas, ele é um livro desse, não é fácil. Então, o que nós estamos fazendo? Alguns de nós decidimos que vamos nos encontrar semanalmente e cada semana a gente vai chegar com um dos capítulos lidos para que nós discutamos o capítulo. Então, isso vai servir para nos ajudar nos nossos estudos. Por quê? Porque eu simplesmente vou ler o capítulo e vou falar Puxa, o que eu quero falar para o grupo? O que foi mais importante para o grupo? Tudo isso me ajuda no processo de aprendizagem e, além do mais, me motiva a estudar um pouco mais. Percebe? Então, eu estou criando, não é só um grupo de amigos, mas eu estou criando uma estrutura de apoio, uma estrutura motivacional para que eu consiga aprofundar o meu estudo de neurociências. Para quê? Justamente para poder oferecer muito mais conteúdo para os meus alunos do Método Como Estudar. Então, é um grupo, um grupo que está praticando a mesma atividade. Nesse caso, é um grupo de pessoas de alto nível, profissionais, todos eles com graduação, pós-graduação, alguns com mestrado, outros com doutorado, que é o meu caso, mas nós estamos num curso de pós-graduação em neurociências. E para aprofundar os nossos estudos, todos nós estamos nos apoiando de forma recíproca. Isso qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer dentro da sua própria expertise. Outra coisa muito importante, que pode parecer assim, muito papo de coach, muito papo de puramente motivacional, mas aqui o nosso assunto é motivacional, é acreditar que é capaz. Isso é muito importante. Porque se você desacredita de si mesmo, aí fica até mais difícil dos outros acreditarem em você. Então é importante que você comece a perceber, comece a nutrir, a nutrir o sentimento de que você é capaz de fazer isso ou aquilo, seja qual for o seu objetivo. Mesmo porque, olha só, isso aqui é importante, a nutrição da motivação pode vir de vários lugares. Está vendo? A nutrição da motivação pode vir de vários lugares e de várias situações diferentes. Então, pode ser que um dia você está desanimado, e o seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, algum parente seu, faz, não, meu filho, não, meu amigo, não, meu pai, não, minha mãe, vamos lá, você é capaz. Hoje você está desanimado, mas amanhã você consegue, consegue, mas mesmo assim você consegue fazer isso. Enfim, é importante que você consiga perceber quais são as suas fontes de motivação. Mas a motivação também pode vir de uma forma interna. Eu gosto muito dessa cena aqui do Barão de Mutschalsen, as aventuras do Barão de Mutschalsen. Ele estava andando com o seu cavalo e ele caiu, eu não lembro se num poço de areia movediça ou num lago, alguma coisa assim. E aí o que ele fez? As aventuras dele são aventuras, assim, completamente fantásticas, maravilhosas, inacreditáveis. Então, ele conta a história que ele se pegou pelo próprio cabelo e se puxou. Então, ele em cima do cavalo, ele se puxou e conseguiu levantar ele mesmo e o próprio cavalo e retirar os dois do poço de areia movediça. Então, tem muitas ilustrações dessa história aqui. Temos uma outra ilustração aqui, tá vendo? Parece que ele tem um rabo de cavalo, né? Ele pega no próprio rabo de cavalo e se puxa e ele e o cavalo saem da lama, saem da areia movediça, do lago, né? Aqui tem uma outra cena. Essa cena, ela está mais, assim, mais indefinida, mas é a mesma história. Então, a motivação, às vezes, é assim. Às vezes, nós mesmos temos que nos motivar, temos que nos tirar da lama, como fez o Varane Munchausen. Às vezes, nós não conseguimos. Às vezes, nós precisamos de uma estrutura de apoio, de alguém que nos motive ou, então, conseguir rememorar, relembrar alguns aspectos da nossa vida que consigam nos colocar pra cima. Enfim, o importante é que nós saibamos isso. Não existe ninguém que fique 100% motivado em 100% do tempo. A motivação, ela é flutuante. Então, você pode estar aqui num pico de motivação, tá? Num pico muito alto de motivação. E depois, aqui, você pode ter a sua motivação um pouco mais baixa. E depois, a motivação mais baixa ainda. E depois, a motivação quase zerada. E, finalmente, depois, no dia seguinte, você pode estar com a motivação. Você pode recuperar a motivação de novo. E, assim, a motivação pode flutuar ao longo da sua semana, ao longo do seu mês. Então, se você está se preparando para alguma coisa grande, para uma coisa importante, se você está se preparando para um Enem, para um concurso público, se você está se preparando, enfim, para uma audição, para alguma apresentação, para alguma prova olímpica, alguma prova atlética, alguma coisa assim, é muito importante que você não fique desorientado por causa da falta de motivação e por causa dessa flutuação. Tem aquela música, né? Eu acho que dos Titãs, se eu não me lembro. Acho que tem aquela música, não sei se é dos Titãs, não tenho certeza. O Acaso Vai Me Proteger Enquanto Eu Andar Por Aí. Então, a ideia, na verdade, é fugir do Acaso e tentar criar um método que faça com que você consiga caminhar, até mesmo quando a motivação está um pouco mais baixa. Tem outra música do Paulinho da Viola que fala assim, Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Então, é isso que a gente não quer. A gente quer que você seja o piloto da sua própria embarcação, o piloto do seu próprio projeto. Tá bom? Então, eu vou explicar aqui agora exatamente o perfil de alguns estudantes e esse perfil que eu consegui identificar justamente pelo fato de falar com muita gente e perceber quais são as dificuldades dele. Então, vejam só, nós temos aqui uma matriz. Aqui, na horizontal, nós temos a motivação. A motivação e a motivação. Então, aqui na horizontal é a motivação. Aqui é sem motivação. E aqui na vertical, nós temos o método. Então, aqui, isso aqui é o sem método, isso aqui é o com método. Tá bom? Então, vamos ver. Aqui, ó. Com método e com motivação. Quem é esse cara aqui? Sem método e com motivação. Aqui, ó. Com método e sem motivação. E aqui, sem método e sem motivação. Temos quatro perfis diferentes. Vamos ver quem são esses caras. Olha lá. Então, tá lá. Né? Temos aqui, portanto, alguém aqui, um rapazinho de camisa azul com método e com motivação. Esse aqui é o melhor de todos, obviamente. A moça aqui de camisa verde. Com método e sem motivação. Então, pelo menos tem um método, né? Então, parece que é algo assim, mais ou menos. Mais ou menos. Aqui. Sem método e com motivação. Aqui não é mais ou menos. Aqui é menos ou mais. Tá? Aqui, na verdade, é. Aqui é. Tá mais negativo. E aqui tá mais positivo. E esse aqui de camiseta vermelha. Ele é. Tá negativo. E negativo. Tá bom? E esse aqui, né? É o positivo. Positivo. Tá bom? Esse aqui é o perfil deles. Então, vamos ver aqui, de forma detalhada, como que é a situação de cada um deles aqui. Vamos lá. Então, esse aqui é o negativo negativo. Eu chamo ele de errático, de patético, porque ele não tem nem motivação e nem método. Esse aqui não vai longe. Esse aqui é o estudante que eu chamo que é um estudante banal. Né? Ele tem uma forma banal de estudar. E é o errático patético. Isso aqui, cara. Isso aqui, a gente tem que fugir dessa situação. Se por um acaso você acha que você está dentro desse perfil, aqui, ó, sem método e sem motivação, né? Sem método e sem motivação, esse aqui é o pior de todos. Negativo. Negativo. Tá bom? Esse aqui não vai conseguir estudar de uma forma adequada e não vai ter resultados. Então, alguma coisa a gente tem que fazer com esse sujeito aqui, que eu chamo de errático, porque ele não tem método, não tem direção, e patético porque é um estudo completamente aleatório, né? Um estudo caótico. Outra boa palavra aqui, que rimaria, seria errático, patético e caótico. Então, essa situação é a situação que a gente tem que eliminar. Se você estiver aqui, então, trate de continuar assistindo a nossa aula aqui pra perceber qual vai ser o movimento que você precisa fazer pra sair do vermelho, tá? Depois, nós temos aqui o sujeito que eu chamo de trágico. Aqui, o cabelinho dela amarelo. Então, aqui, ó, pra combinar com o perfil amarelo. Esse aqui é o trágico. Veja só. Ela não tem método. Ela não tem método. A menina aqui, ela não tem método. Mas ele é motivado. Olha que legal. Ela é motivada. Então, é um pouco positivo e um pouco negativo. Mas, na verdade, aqui é mais negativo do que positivo. Tá bom? O negativo aqui ainda predomina. Tá bom? Por quê? Porque esse aqui, ela é um estudante emocional. Eu chamo de emocional ou trágico, né? Porque o trágico tem algo assim de dramático, né? Podia ser trágico, podia ser dramático também. Porque, afinal de contas, a pessoa está envolvida. Ela está motivada. Ela está entusiasmada. E tudo isso é muito bom. Só que ela não tem direção. Pode ser que ela esteja fazendo tudo com muito boa vontade, mas fazendo tudo do jeito muito errado. Então, a pessoa pode estar entusiasmada, e isso é bom, mas fazendo a coisa do jeito errado. Então, ela está desperdiçando. Desperdiçando seu tempo, está desperdiçando sua energia, ela pode estar desperdiçando dinheiro, ela pode, enfim, estar desperdiçando a própria vida. Apesar dela estar empolgada, apesar dela estar motivada, além de trágico, é um pouco dramático. Por quê? Porque sem método, é pouco provável que ela consiga atingir as suas metas. E se ela atingir as suas metas, ela vai demorar muito tempo. T de tempo. Ela vai demorar muito tempo para atingir as suas metas. Ou seja, ela está um dos desperdícios que eu falei aqui, né? Desperdício de energia, desperdício de tempo, desperdício de dinheiro. Então, esta pessoa aqui, se ela está motivada, se ela está motivada, é muito fácil fazer com que ela saia daqui, do quadrante sem método, para um quadrante com método, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai ver como ela pode fazer essa sua transição. Então é isso. Para deixar bem claro, ela é uma pessoa motivada. E isso é maravilhoso. mas sem método, sem método, ela pode, infelizmente, dar com os burros na água. Infelizmente, ela pode não conseguir chegar aonde ela quer chegar. Eu gostaria muito de um dia visitar a ponta do Everest. Seria muito legal poder chegar no ponto mais alto do mundo. Mas eu não tenho método nenhum para chegar lá. Eu não tenho a mínima noção de como eu chego lá em cima do Everest. Percebe? Para chegar em cima do Everest, eu preciso de treino, eu preciso de equipamento, eu preciso de um treinador, eu preciso de informações. Eu não tenho a mínima noção de como chegar lá em cima do Everest. Então não adianta eu sonhar com a minha chegada, com a minha visão, com um selfie meu lá em cima do Everest, se eu não tenho nenhum método, se eu não tenho a mínima noção de não sei nem que avião que eu pego, não sei nem como enrolar uma corda que bota que eu devo, não sei nada. Então, fica uma coisa meio sem noção. Seria muito legal chegar lá, mas sem método é simplesmente algo trágico. Se eu me arriscar a ir para o Everest sem treino, sem método, eu vou morrer. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vou morrer na primeira rocha que eu tiver que pisar, vou tropeçar e bater com a cabeça na outra rocha. Vai ser um desastre. Então não funciona. Você precisa de um método para aprender seja lá o que for. Para aprender música, para aprender um esporte, para aprender uma profissão, para aprender uma habilidade qualquer, para aprender xadrez, para ser um cientista. Tá bom? Muito bem. Então, pode ser que você seja uma dessas pessoas aqui. Motivadas, cheias de boas intenções, mas sem método. Então isso aqui é muito comum acontecer. Muito comum. E praticamente, no mundo real, o que acontece é o seguinte. Quando eu vejo pessoas se preparando para concursos públicos, eu vejo que 85% das pessoas desistem depois do primeiro ano de preparação. Então, apenas 12 meses a pessoa passa estudando sem método, de forma desorganizada, faz, às vezes, a primeira prova de concurso público e desiste porque é um desastre. Desiste porque ela passou um ano motivada, passou um ano fazendo aulinha online, fazendo cursos online, comprou material, comprou apostila, gastou um dinheirão. mas fez tudo isso sem método. E aí, chegou na primeira prova e o resultado foi ruim. E aí, então, olha só, 85% das pessoas desistem de um concurso público no primeiro ano. Aí, o que acontece? Olha só, veja só se não é trágico tal como eu disse. Aí, aquelas pessoas que continuaram estudando até o segundo ano, elas continuam estudando, mas sem método. Ela tem motivação ainda para continuar estudando, mas ela não tem motivação para encontrar o método. Às vezes, nem falta de motivação que faz com que ela não busque o método. Às vezes, é falta de esclarecimento. E aí, o que acontece com esse cara? Com essa pessoa? Ela passa lá um ano, mais um ano, eu sou o segundo ano estudando. Aí, ela vai lá e faz de novo a sua segunda prova. E sabe o que acontece? Tragicamente, como eu disse, ela tem uma nota inferior à nota que ela teve na primeira prova, depois de um ano. Então, vamos supor lá, em 2018, ela fez uma prova, tá? E fez 70 pontos. Aí, passaram-se 12 meses, 2019, ela vai lá, faz a mesma prova para o mesmo concurso e faz 68 pontos. isso aqui é muito comum, muito comum, acontece toda hora, toda hora, tá? E aí, se a pessoa ainda tem motivação para continuar estudando, aí sabe o que ela faz? Ela começa tudo do zero de novo, ela fala, não, eu fiz alguma coisa muito errada, e fez mesmo, até aí ela está certa, que ela está muito errada, ela está certa. Então, eu vou começar a estudar tudo de novo. E a pessoa consegue tirar a motivação de dentro dela para chegar no seu terceiro ano de estudos, começar o seu terceiro ano de estudos, estudando de uma forma bruta, às vezes, sete, oito, dez horas por dia, e ela não vai conseguir resultado, tá? Porque está estudando sem método. Cara, é muito fácil entender o que eu estou falando. Estou aqui, está trovejando aqui. É muito fácil entender o que eu estou falando. Para tudo que você precisa aprender, tem um método certo, tem um método para você aprender música, tem um método para você aprender a nadar, tem um método para você estudar, tem um método para você passar no vestibular, tem um método para tudo. Veja só, eu sempre digo isso, não existe nenhum, 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 nenhum atleta, nenhum atleta que vá para uma Olimpíada que ele não tenha um treinador. Por quê? Porque o treinador é um cara mais experiente, é um cara que já tem métodos estabelecidos, é um cara que já treinou outros atletas e vai dar para o novo atleta, para o novo, para o futuro campeão olímpico, técnicas para estudar de um jeito melhor. Então, não existe atleta nenhum de nível olímpico que não tenha um treinador, que não tenha alguém orientando de forma metódica a respeito de como fazer a coisa do jeito certo. Pois bem, vamos seguindo. Agora, nós vamos para o nosso terceiro quadrante. Nós vimos um quadrante vermelho, que é o quadrante do errático, do patético, do caótico, que é aquele estudante banal. Aquele é o pior quadro de todos, é o menos menos. Depois, nós vimos o quadro amarelo, que é um quadro menos mais, menos menos mais, que é o quadro de uma estudante emocional, que eu falei que é um perfil trágico, porque ela tem entusiasmo, tem energia, mas não tem método. E agora, nós vamos para o metódico. O metódico é essa menina aqui, que, de camisa verde, que não tem motivação. Olha que louco, ela está um pouco motivada, mas ela é metódica, ela tem método, ela tem disciplina. Então, essa aqui é negativo, positivo também, mas ela é mais positivo do que negativo. Lembra? Aqui era negativo, negativo. Né? Aqui é negativo, vamos por um negativão aqui, né? E um positivo pequeno. Por quê? Porque pelo menos ela era motivada. Aqui, aqui, o positivo é maior. Aqui o positivo é maior e o negativo é menor. Porque ela consegue continuar estudando mesmo sem estar motivada. Lembra? Aqui eu falei que era banal, aqui eu falei que era emocional, aqui é racional. Aqui é um estudante racional, é um estudante metódico. Repetindo, aqui é banal e patético, errático, caótico. Aqui é emocional e trágico, ou dramático. Aqui é racional e metódico. qual desses três a você? Eu espero que você não seja nenhum desses três, eu espero que você seja aqui o quarto, tá? Mas, por enquanto, nós estamos no terceiro, que é a menina aqui que é racional e, portanto, mesmo sem motivação, mesmo sem estar motivada, ela consegue sentar o bumbum na cadeira, seguir o seu método, seguir a sua agenda, seguir os seus períodos de estudos, tá? Então, essa aqui tem mais chance, essa pessoa aqui de camisa verde tem mais chance do que a pessoa anterior, que era a moça de cabelo amarelo, tá? Do quadrante amarelo. Pois bem, agora nós vamos para o quarto quadrante. Obviamente que esse quadrante aqui é o melhor de todos. É o quadrante da pessoa genial. Esse aqui é o positivo positivo. Por quê? Porque esse aqui tem método e tem motivação. Esse aqui é o melhor dos quadrantes possíveis. Afinal de contas, com o método e motivação, é mais seguro que você vá mais longe e vá mais longe mais rapidamente também, tá? E não só isso, não se trata só de chegar longe, de chegar mais rapidamente. Trata-se de que a sua aprendizagem vai ser mais permanente. A sua aprendizagem vai ser mais duradoura. A sua aprendizagem vai ser mais perene. Não vai ser uma atividade, não vai ser uma aprendizagem efêmera. Não vai ser uma aprendizagem provisória, tá? Então, a minha grande pergunta pra você, em qual quadrante você está? Você é um cara estratégico que consegue reunir método e motivação? Você é um cara metódico que tem método, tem disciplina, mas às vezes está pouco motivado? Você é um cara entusiasmado, mas sem método? Ou você é um errático, caótico, patético, sem método e sem motivação? É óbvio que esse daqui é o que nós menos queremos. Nós não queremos estar dentro desse quadrante vermelho. É por isso que nós precisamos fazer esse movimento aqui. sair do sem método para vir pra cá. Então, esse aqui é o primeiro movimento. É óbvio que seria ideal que ele viesse pra cá, né? Viesse pra cá, direto pro quadrante azul. Mas tudo é gradual. Então, o primeiro passo que a gente teria que fazer seria ajudar o nosso amigo aqui a vir pra cá. Mudar de quadrante. Tá bom? Muito bem. Agora aqui, nós temos aquela situação da menina do quadrante verde. Que ela está, que ela tem método, mas não tem motivação. Pra ela, o movimento dela é o movimento mais fácil de todos. É trazê-la do verde pro azul. Tá? E aqui nós temos a menina do cabelo amarelo. A menina sem método, mas motivada. Então, é possível também fazer com que ela mude de quadrante e venha aqui pro quadrante azul. Né? Então, esse seria o melhor movimento de todos. Trazer o rapaz aqui de camisa vermelha, né, e cabelo amarelo pra cá. Trazer a menina aqui de camisa azul e cabelo amarelo pra cá. Tá? Para quê? Para que gradualmente todos eles melhorem o seu processo de aprendizagem. E finalmente, fazer com que todos eles se reúnam aqui em cima no quadrante azul. Para que todos consigam ter método e motivação. Tá? Olha lá. Ali tem espaço pra todo mundo. Né? Aqui, ó. O trajeto mais difícil é do rapazinho de camisa vermelha e cabelo amarelo que tem que fazer esse caminho aqui, ó. Fazer esse caminho é possível. Tá? Fazer com que todos eles tenham método e motivação. Tá? Tudo isso pra quê? Pra driblar essa nossa condição da 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 motivação flutuante. Né? Todos nós estamos suscetíveis de termos picos de motivação mais ou menos flutuantes. Então, isso não é prerrogativa de ninguém em especial. Então, é por isso que um método de estudos pode ser fundamental para que nós consigamos ficar sempre lá em cima. Tá? Então, é isso. Esse é o trajeto que nós precisamos fazer. Sair do amarelo e do vermelho para ir para o verde e para o azul ou, se possível, ir diretamente para o azul. Tá? Então, guarda essa figura para você. Guarda essa figura, guarda, tira uma foto, imprime a tela, tá bom? Pra que você perceba que você tem que sair daqui. Se você estiver aqui, eu espero que não, você saia daqui pra chegar direto aqui no quadrante azul. Tá? Que é o quadrante do estudante genial, que é o quadrante do estudante radical. Daquele que consegue mesclar motivação e método. Ok? Muito bem, pessoal. Esse aqui é o nosso vídeo sobre o perfil do estudante a partir da matriz método motivação. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Se você gostou, curte. Se você gostou, se inscreve no nosso canal do YouTube. Curte a nossa página no YouTube. Curte a nossa página no Facebook. Segue a gente lá no Instagram. Tá bom? E compartilha com quem você conhecer, que for estudante que tiver em alguns desses quadrantes aqui, ó. E você achar que o seu coleguinha, que o seu amigo pode ou precisa vir aqui para o quadrante azul dos estudantes radicais, dos estudantes geniais com método e com motivação. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.